Afirmações positivas para o mês de fevereiro do ano de 2024. Em fevereiro, eu estarei muito saudável, com vigor físico, atingirei a minha melhor performance física, atingirei o corpo dos meus sonhos. Em fevereiro de 2024, todos os meus dias serão maravilhosos. Em fevereiro, eu ganharei mais dinheiro. O dinheiro será irresistivelmente atraído para mim, de inúmeras fontes e formas, de maneiras esperadas e inesperadas. Em fevereiro, farei passeios agradáveis, irei a bons lugares, bons restaurantes. Em fevereiro, a minha vida social será maravilhosa. Em fevereiro de 2024, os meus dias serão leves e agradáveis. Terei excelentes noites de sono, terei muita vitalidade e muita felicidade. Fevereiro de 2024, será o meu mês de sorte. Tudo o que eu fizer, dará certo. Em fevereiro, acordarei todos os dias motivado e otimista, sabendo que tudo vai dar certo no meu dia. Em fevereiro, será o meu mês de progredir profissionalmente, de conseguir realizar aquilo que eu desejo. Em fevereiro, os dias serão tão agradáveis e felizes, de temperatura amena, do jeito que eu gosto. Eu estarei sempre nos lugares que eu gosto, com as pessoas que eu gosto. Em fevereiro de 2024, a felicidade será bem-vinda em minha vida todos os dias. Serei cercado de muita proteção, de muitas bênçãos e de apenas pessoas boas. Riqueza, sucesso e vitória virão pra mim com muita facilidade, alegria e glória. Seja bem-vindo o mês de fevereiro de 2024 em minha vida. E que assim seja!